Eu me sinto totalmente independente e feliz com o que sou, com o que faço e com o que represento. A explicação é um segredo muito profundo, né? Nem sempre quando a gente pretende ela chega. Leandro Gomes de Barro fez o cordel no passado, João Martins de Ataíde também foi conceituado. Mas só que o cordel pra gente se encontra modernizado. Tá muito mais elevado, melhor de se pesquisar. Esse mundo fictício deixou-se de penetrar. Vive-se a realidade, não pretendemos mudar. Eu morava em Peça-Aranelli e ouvia um programa de violas e violeiros de Antônio França e Juvenal Evangelista na rádio Vale do Jaguari, Limeiro do Norte. A muitos quilômetros de distância a gente não tinha rádio. Quando se aproximava às dez e meia da manhã eu andava mais ou menos um quilômetro de pé, correndo, pra chegar na casa do vizinho pra ouvir o programa. E às vezes nem quando o rádio não tava ligado voltava desconfiado, triste. Porque dali eu comecei a me apaixonar e achava bonito aquele trabalho, aquelas palavras metrificadas, aquela oração poética, né? Eu disse, será que um dia eu vou fazer isso? E terminei fazendo. O cidadão pra ter água nas torneiras do seu lar tem que pagar uma taxa todo mês sem atrasar. Paga. Mas às vezes vê, falta água pra usar. Só não vê no fim do mês, na porta da casa dele, a conta d'água faltar. Pra ter eletricidade na casa que ele tem, tem uma conta mensal que pro endereço vem. Mas a grana tem que ir pro bolso não sei de quem. Aqui no Brasil, se pobre, com esse papel de conta, o povo vivia bem. Quem mora de aluguel tem mais um débito a quitar. Com quase tudo na vida, o homem tem que gastar. Só não gasta pra ser preso, pra ser traído e votar. Tirando esses aliados que ele queira ou não queira, o resto tem que pagar. A cantoria da gente precisa ser preservada É uma coisa divina que ainda não é olhada E uma nação sem cultura não tem seu valor de nada No meio da 사람들 É apenas amanhã Senca tenha junt immobilizado Que já tinha escrito Que já sido Se�